Quando a gente fala de humildade, nós temos que colocar em perspectiva que tem duas forças que se chocam dentro de uma democracia, que é o conceito ou a ideia de convicção com a ideia de humildade. De um lado, na democracia, nós precisamos que as pessoas, os cidadãos, eles estejam engajados, comprometidos, e isso vem da convicção. Você quer cidadãos convictos, advogando, lutando, votando por uma causa, pela sua convicção. Um eleitorado apático, ele é um eleitorado inútil. Só que do outro lado, nós precisamos que as pessoas na democracia estejam dispostas a ouvir, escutar, respeitar e entender a convicção do outro. Aí é que entra a humildade. E a humildade, ela é uma virtude tão humilde que ela duvida até mesmo do seu próprio valor. Ou seja, você se gabar ou pronunciar que você é humilde faz você parecer que tem falta de humildade. Até mesmo falar sobre a existência de uma virtude chamada humildade pode destruir o seu status virtuoso. Então, o que é a humildade? Nem sempre ela foi vista como uma virtude. Na verdade, no Ocidente, até a Era de Cristo, ela não era considerada uma virtude. E aí, daí em diante, e um dos primeiros a trazê-la como uma grande virtude, foi Santo Agostinho. Alguns defendem que ela pode ser uma ferramenta de aperfeiçoamento moral. Mas outros vão dizer que ela é uma ferramenta de dominação e controle e deixar os outros submissos. Talvez um dos pontos mais importantes pra gente entender o que é a humildade, é não confundir humildade com você se inferiorizar, se rebaixar, se colocar menos do que você é. Humildade não é sobre isso. Humildade é sobre você entender, compreender e ter consciência dos seus limites. Quais limites? Os limites do que você é capaz de conseguir, os limites do seu conhecimento. Então, não é dizer que você é menos, mas saber o quanto você não é. A ideia é que você tem que colocar em perspectiva o que você conquistou, quem você é. Porque não é só fruto das suas conquistas, mas tem circunstâncias, tem contextos, tem situações, tem sorte. Tem uma série de outros fatores que fazem você se tornar quem você é. Humildade é sobre você entender os limites das suas qualidades, dos seus méritos ou da sua sabedoria, que é o que mais interessa e que eu quero falar mais com vocês hoje. Nessa mesma linha de raciocínio, aqueles que acham que a humildade é sobre você se diminuir ou se inferiorizar, vão achar que é quase que um desprezo a si mesmo. E não é nada disso. Se for algum desprezo, talvez é uma forma de desprezo informada. Ou seja, não vindo da ignorância sobre o que somos ou sabemos, mas vindo do conhecimento ou reconhecimento do que não somos ou não sabemos. Na verdade, pessoal, humildade é um meio termo entre a subserviência, que é essa diminuição, inferiorização de um lado e a arrogância do outro. É como se fosse uma bexiga com o nosso ego inflado e a agulha que vai furar a bexiga. Ela é o equilíbrio, ela não é nem a arrogância, obviamente, mas ela não é a subserviência total, essa inferiorização, esse meio termo.